Eu sou Odara Adelê, sou professora, empreendedora social, estivista política. Eu sou uma profecia dos meus pais. Os meus pais colocaram o nome de Odara Adelê, que significa em urubá a beleza chegou em casa. E eu falo que eles conseguiram trazer no mundo a minha essência. Porque a partir do meu nome, eu busco sempre a beleza, a beleza do outro, a beleza do mundo. Meus trabalhos também é um processo para que as pessoas consigam ver o mundo a partir da beleza, né? Se identificar a partir disso. Como eu sou plural, eu digo que eu tenho diversas comunidades, né? Então, sou boa mulher negra, tenho uma vertente de valorização de povos de terreiro, sou arte educadora, circulo pelas periferias. Então, essas são as minhas comunidades. Eu percebia que os alunos precisam entender a dimensão do mundo, do mundo de forma geral e o mundo que ele estava. E a percepção do mundo é você também olhar para o seu colega, que é diferente de você saber de onde veio, né? E no caso, os colegas negros, deles localizarem, saberem que eles tiveram uma influência africana muito forte. E eles não conseguiam localizar nenhum país africano. E todos os materiais que tinham em sala de aula, enquanto eu estava lecionando, sempre tratavam o período histórico, a escravidão. Eu percebi que a tecnologia estava muito mais próxima de nós, né? E por isso surgiu a ideia de fazer o aplicativo. O aplicativo traz um novo olhar no sentido de você já trazer o mapa do continente africano e localizar onde é provindo a língua quimbum, né? Então, você já consegue localizar de que local nós estamos falando, que isso é extremamente importante. E além disso, ele traz alguns alfabetos, numerais e um quiz para as crianças jogarem. Ele já circulou por alguns países que é extremamente importante. Reino Unido, Portugal, Angola, Brasil. Ele teve um número considerável de downloads. Isso mostra que esse interesse não é um interesse somente de uma professora, empreendedora social e ativista que quer transformar o mundo, né? Mas é uma necessidade grande de outras pessoas de terem referenciais positivos para a construção da identidade de uma criança. Várias mulheres me inspiram. Eu penso principalmente no processo do tráfico dos africanos para o Brasil, em que essas mulheres conseguiram, de certa forma, resistir a todos os processos de violência e fazer com que a gente consiga se relacionar e sobreviver até hoje. A mensagem que eu tenho para as mulheres é se amem. Se amem. Se amem. Porque a partir do momento que a gente consegue se entender como um indivíduo, como potencializadora de algo, como transformadora, você consegue transmitir isso para as pessoas. Eu dou forma ao meu mundo, criando conexões entre o subjetivo e o objetivo, criando conexões entre o essencial e a realidade e criando possibilidades de enxergar o mundo. Eu sou a Odara Adelê, dou forma ao meu mundo através da educação e da tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.